Eu estou aqui para conversar com o Sr. Alveri, que está esperando a sua filha, que é a Sabatista, que se inscreveu como Sabatista e vai realizar a prova daqui a algumas horas. Então, como está a espera aqui durante a tarde no campus? Bom, para mim tudo bem, assim, apesar de a espera não era prevista, porque ela se inscreveu por engano mesmo, né? Mas tudo bem, acho que vai valer a pena. E a sua filha se inscreveu para qual curso? Para veterinária. E essa situação de se inscrever, por engano, foi mais por algum erro de instrução? Na verdade, a gente não conhecia, nem sabia que tinha essa, vamos dizer, essa ordem deles de Sabatista, né? Aí, por engano, a sua filha acabou se inscrevendo? Acabou se inscrevendo, foi mesmo falta de informação, porque a gente, nem eu e nem ela, sabia que havia essa questão de Sabatista, né? Tá certo. E vocês tentaram recorrer de alguma forma ou ficaram descobrindo só hoje? Não, a gente só tentou ontem, né? A hora que a gente foi se informar, estava tudo certo e foi quando a moça disse que ela ia fazer a prova só à noite. Então, essa espera vai ser tranquila, apesar de ser desnecessária, né? É, mas tranquilo. A gente vem de longe mesmo e eu estou aqui para... O importante é que ela ingresse na faculdade e o resto é... Tá certo. De onde vocês vieram? De Porto Alegre. De Porto Alegre. É bastante longe, então. Então, uma boa prova para o seu filha tomar que dê tudo certo, né? E uma boa espera para o senhor. Valeu, obrigada. Muito obrigada. Daniela Sangali para a cobertura do vestibular 2014 da UFSM na TV Campus.